Fala galera, tudo bem? Então, hoje estou aqui com mais um vídeo para ensinar a vocês como que vocês podem cadastrar aqui a biometria do Galaxy A5 ou A7 2017. Então é isso aí, vamos começar! Então galera, como vocês podem ver aí, a biometria está funcionando corretamente aqui, sem encostar o dedo aqui, ela libera, como vocês podem ver. Às vezes é uma falhadinha, porque às vezes pode ter sujeira aqui no sensor, ou mesmo o seu dedo pode estar manchado de alguma coisa, ou que tenha alguma sujeira. Mas então, mais de resto ele funciona, né? Então é isso aí, vamos cadastrar a biometria aqui nele, né? Primeiramente, vamos vir aqui nas configurações dele. Aí aqui a gente vai deslizar até achar a tela de bloqueio, né? Tela de bloqueio e segurança aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí depois de feita a configuração, ele vai pedir pra você testar, né, pra ver se ele reconheceu direitinho. Então como vocês podem ver aqui, eu vou bloquear aqui o celular. Pronto, bloqueou. Aí aqui, se eu encostar o dedo aqui, vocês podem ver que liberou aqui com a minha digital, né, como vocês podem ver aí. Ou também, caso você ligue a primeira vez no dia, ele vai falar que você não pode, se você tentar liberar aqui com a sua digital, ele vai dar um aviso aqui embaixo, que você não pode liberar com a digital na primeira vez do dia, né. E aí o que você vai fazer? Você vai puxar a tela pra cima e vai desenhar o seu padrão ou colocar seu pin, né. Então, mas aí, você pode, na segunda vez que você já bloquear a tela e já voltar, você já pode liberar com a digital. O legal do A5 e do A7 2017 é que a Samsung corrigiu uma coisa que foi meio que criticada, entre aspas, no Galaxy S7 e S7 Edge, que a Samsung tinha feito em 2016, no ano passado, né, que foi o quê? Que seria necessário o clique no botão pra liberar, né, já que no A5 e no A7 você não precisa clicar. Só você encostar o dedo, ele já libera. Já no Galaxy S7 e S7 Edge, você tinha que clicar. Tanto é que se eu clicar aqui, eu não estou, eu não estou clicando, mas tanto é que se eu clicar aqui, vocês vão escutar o clique, né, então vamos ver. Viram? Eu cliquei e ele liberou. Libera também, mas o que eu mais libero é sem clicar mesmo, que se eu não clicar, vocês também não vão escutar o clique, né, então... Liberei, vocês não escutaram nada porque eu não cliquei, né, só liberou normalmente, né. Bom, galera, mas então é isso aí, é desse modo que podemos configurar a impressão digital, o sensor biométrico aqui... 1414 agora. O sensor biométrico aqui no Galaxy A5 e no Galaxy A7 2017, né, esse que eu tenho em mãos é o Galaxy A5 2017, mas essa dica também funciona para o Galaxy A7 2017 também. Mas então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa dica, se vocês gostaram, não esqueçam de deixar aí o seu like, compartilhar o vídeo com seus amigos, se inscrever no canal e me seguir em outras redes sociais para ficar por dentro de todas as atualizações sobre o canal. Mas então é isso aí, muito obrigado por terem assistido e fui! Se você ainda não é inscrito, clique no botão inscrever-se. E se você já é inscrito e gosta dos meus vídeos, deixe seu joinha e compartilhe com seus amigos. Ative todas as notificações de nosso canal para não perder nenhuma atualização. Nos siga em outras redes sociais para ficar por dentro de tudo sobre nosso canal. E se você já é inscrito, clique no botão inscrever-se. E se você já é inscrito, clique no botão inscrever-se. E se você já é inscrito, clique no botão inscrever-se.